E aí galera, sabe onde é que eu tô? Sabe onde é que eu tô? Eu acho que vocês já sabem, é que vocês leram o título Vocês sabem ler Tô aqui no FIG E especificamente no Parque Euclides da Cunha E já foram muitas apresentações agora Olha só Então aí, aproveitem E olha o que eu encontrei, olha o que eu encontrei Vamos lá aproveitar, vamos, vamos, vamos Vai ser bom O Sona Rural aqui E a Batalha de Richey E aí, e aí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos E aí 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 Esse é o momento dos curiosos e não sei se vocês perceberam, mas no palco havia um automóvel lá. Esse automóvel, ele é chamado de Rural. Em 2018, ele comemorou 10 anos na estrada e na verdade funciona como um palco ambulante. Um palco ambulante que já percorreu muitos estados e praticamente o Pernambuco inteiro. E durante o FIG, ele também já está tradicionalmente caracterizado e sempre participa do FIG. E como eu estive no FIG apenas um dia, eu aproveitei e gravei o máximo de coisa possível que eu consegui. Aproveitei os shows também. Fui não só com a intenção também de gravar. Esse movimento do rap, ele tem tudo a ver com realmente a cultura nordestina, que é a cultura do repente e faz esse mix, né? Repente com rap. E sobre o evento Jornada de MCs também já é algo tradicional que acontece em Recife e que se incorporou recentemente ao FIG também, já aconteceu já algumas edições anteriores. E que eu só pude mostrar um pouquinho do que é a breakdance, né? Que vocês viram aí. Não mostrei exatamente a batalha de MCs que aconteceu. Mas vocês podem, já viram que foi muito animado também. Esse é um projeto idealizado pelo DJ Big, que iniciou lá no Pátio São Pedro, na zona lá central de Recife. E creio que agora só tem crescimento e veio pra ficar. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí, se você viu até o final, comentem aí, Jornada de MCs. E se você estava no evento, conta aí como foi, qual foi a sua experiência. Que eu quero saber de tudo. Infelizmente não pude ficar até o final, mas valeu muito a pena pra quem ficou até o final. E eu só tive um dia de FIG e aproveitei ao máximo também, vendo o máximo de palcos, o máximo de atrações possíveis. Valeu! Tchau, tchau!